HIGH TECH Um grupo de engenheiros americanos desenhou o Sky Cruiser. Um novo híbrido que descola e aterra como um helicóptero, voa como um avião e uma vez no solo, converte-se em veículo. O Sky Cruiser foi criado pela empresa CrossBlade Aerospace Systems, com sede no Arizona, e conta com os mais recentes desenvolvimentos tecnológicos. Graças ao seu sistema de descolagem e aterragem vertical, adapta-se a espaços limitados e não precisa de uma grande pista. O Sky Cruiser levanta-voa lentamente. As hélices traseiras ajudam-no a voar até ao destino, pode atingir velocidades de até 500 km por hora, ou seja, é muito mais rápido e eficiente do que um helicóptero. Com carga, pode percorrer uma distância de 1.600 km. Após a aterragem, este avião de 5 lugares transforma-se em veículo. Por enquanto é apenas um protótipo e a data de comercialização ainda é desconhecida, mas o Sky Cruiser permite imaginar como voar pode vir a ser muito mais fácil no futuro. O Sky Cruiser. 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 Legenda por Sônia Ruberti